E aí rapaziada, como cês tão? Tropa, no vídeo de hoje as customs estão muito boas mesmo. É mesmo, é? Elas estão mega lights. O miserável é um gênio! E ultra leves, para rodar seu FF bem mais liso. Hehehe, boy! Com skin e sem skin. É, tá bom. Como de costume já vão deixando seu like, para fortalecer. E se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem com a demonstração das customs. Eles tentaram, mas agora é minha vez. Manda o contrato e fecha tudo pra esse mês. Se você quer ficar, vai ter que seguir minha lei. Isso é compromisso, mal me viu, já te passei. Fuga de bugar e com ela depois das três. Ela me pede um, eu levo logo dez. Ficou fácil pra mim, posso ensinar pra vocês. Vi meus inimigos chorando mais uma vez. Tiro na teste, esse comédia. Já tô meio cansado de tudo, mano. Já tô meio cansado de tudo, mano. Te aguardando lá em cima, me olha essa bunda em fina. Soltando outra bomba na pista, mesmo que corra não tem saída. Segura na minha mão, pé de bis no meu som. Te levo ali pro fundo, nem me importa no escuro ou sua iluminação. Te faço a enxergar. Vi que esse quer brilhar. Senti que não vou voltar. Se eles me querem, é só vem buscar. Esse flow complica a vida dos caras. Pega o diamante e joga na tua cara. Pote de ouro lá em casa, quando eu te olho eu não vejo nada. Meus inimigos já nem querem brincar. Ficaram surdos com essa batida. Mota que a hit parece ironia. Agora manda escutar todo dia. Eles tentaram, mas agora é minha vez. Manda o contrato e fecha tudo pra esse mês. Se você quer ficar, vai ter que seguir minha lei. Isso é compromisso, mal me viu já te passei. Fuga de bugar e com ela depois das três. Ela me pega e uma eu levo logo dez. Ficou fácil pra mim, posso ensinar pra vocês. Vi meus inimigos chorando, mas vou lá ver. Tiro na testa, esse comédia. Já tô meio cansador de tudo, mano. Já tô meio cansador de tudo, mano. Hoje eu faço um gol de prima. Minha saga não alivia. Ela é rara, tipo Mona Lisa. Coisa que você não pode comprar. Te falando e você não acredita. Nada que me mude, minha caneta me abusa. Porque agora a noite virou dia. Festa na jacuzzi, derrubando mais um. Eles tentaram, mas agora é minha vez. Manda o contrato e fecha tudo pra esse mês. Se você quer ficar, vai ter que seguir minha lei. Isso é compromisso, não me envio já de parceiro. Fuga de bugar e com ela depois das três. Ela me pede e uma eu levo logo dez. Ficou fácil pra mim, posso ensinar pra vocês. Vi meus inimigos chorando mais uma vez. Vem rolar no peito da minha peita de time. Ela gostou desse puto que usa chat em guine. Meu nome é o comentário que usa chat em guine. Meu nome é o comentário que usa todas bandidas. A favor, as vejo as na beira da piscina. Tô roubando o mundo, já já chega a notícia. Que esse ano nós estoura, tem bombas na mochila. Que esse ano chama no rádio, já já conta triplicou. Sempre vendendo sonhos pra quem sempre se limita. A barriga já donou, de comédia não trombou. Essa vida tá uma uva, vai ficar melhor. Faz medim toda semana, o tempo vem no chifal. Ela sentou pra mim é uma conquista, sem desejo é minha cama. Vem rolar no peito da minha peita de time. Ela gostou desse puto que usa chat em guine. Meu nome é o comentário que usa todas bandidas. A favor, as vejo as na beira da piscina. Sei que eu já tô dando muito trabalho. Sei que eu sou um sujeito importante. Sei que eu vou ser o que ninguém imagina, o que importa pra mim. Jamais tô na Gastão. Gasto essas notas, tu fica bloco. Vigula no peito, se a fonte passar. E hoje nós lança só as original, só fica na mão. Quem queria rolar? Tô tacando só pedrada na nuca. Liguei o Rafa e o Dieguin. Que acreditaram junto na minha luta. Pensava em morrer igual na lotéria. Me apostar em mim, meu link, nem me inscrito. Tipo a Fikile, amigão. Eu deixo de um new post no meu Instagram. Meu nome é o comentário de todas que noites. Fico favorável, ela falou pra mim agaragã. Vem rolar no peito da minha peita de time. Ela gostou desse puto que usa chat em guine. Meu nome é o comentário de todas as bandes. Joga o limão. Joga o limão, resiste, eu me perder nessas cinco bolas. Mesmo se eu parar, a música respira em meus polos. Ganho meus irmãos que correm por mim, eu nunca tô só. Putei pela família pra tirar essa porra do pó. Ah, ah, ah. Tô sumido, mas nunca perco o foco da nota, não. Ah, ah, ah. Eu vacilo, nego, dedo médio, te cala. Ah, ah, ah. Sei que sou muito bom, te mostro como se faz. Cada passo que eu dou é pra frente, nunca volto atrás. Então pega a visão, sabe que eu tenho o dom. Você na coisa, na mão, tô na conta do cifrão. Enrolei com essa mina, derramando codeína. Sabe que essa é minha sina, então joga dopamina. Faixando o que é brincadeira, hoje eu já me sinto bem. A tropa não marca bobeira, tô na cristã.